Oi, eu sou o Pandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Marretão e hoje aqui a Panda Murphim, não é mesmo? Não é Murphim, é Murphim, Murphim. E hoje eu estou aqui junto com a Maranhinha. Eu falo Murphim. Oi, é que eu falo Murphim porque eu sou diferentona, então é isso, é nóis. E estamos aqui com a pequena Mari. Oi. Será que o dia vai ser grande? Mari! A Mari finalmente chegou de roupa. Gente, olha como ela está bonita assim. Ela está com um chapéu, 500 chapéu, né? Tudo bom? O que vocês meninos estão conversando? Olha a Patinha. Oi, você gosta de pizza? Claro, tem uma blusa de pizza. Eu também tenho, claro. Vamos ser amigas. Ai, a gente tem a mesma roupa. Vamos ser amigas? É você com a mesma roupa. Ai, você também viu o vídeo da bananinha para fazer essa maquiagem? Sim, eu vi. Nossa, ficou muito legal. E você também? Nossa. Nossa, você é muito grossa, eu vou embora. Aí foi assim que a mensagem terminou. Ai, que louco. Ai, a gente queria ser tanta bestinha. E parece que você não era, não é mesmo? É, parece mesmo. É a Duda? É a Duda? Como assim? É a Duda, gente. A Duda vai se vingar. Ela vai se vingar da Miriam. A gente está hackeando? Eu também, eu estou hackeando. Eu também estou. Vai. Ai, a Duda está perto de mim. E o E não apareceu, mas pelo visto eu não errei. Fica chutando, Natasha. Gente, a Duda está aqui. Corre. Corre. A Duda está aqui. A Duda está aqui. A Duda me apega. Opa, acho que todas as duas estão perto. Eu fui pegar. Ih, ah não, Mari. Para que você é pego? Gente, a Duda está me levando. Duda. Não, Duda. Você não sabe me pegar. Duda, você ainda não me pegou. Duda, me larga. Duda, que absurdo. Eu não te dei com atenção de me pegar, Duda. Isso, Duda, fica mais perto. Duda, vem para cá, por favor. Duda, fica pertinho. Oi, Duda. Oi, Duda. Oi, Duda. A Duda está um pouco cega. Deixa eu ver para onde ela vai. Gente, não salva essa menina, porque a menina não está off. Tá, beleza. É amiguinha dela. Eu estou hackeando. Nossa, atraiu a confiança. Ai, meu Deus. Hackeei um. Faltam só quatro PCs. Também estou hackeando. Olha que maravilhosa. Apenas. Eu estou hackeando um também. Eu também. Eu estou parada aqui, bem nóia. Que top. Que top. E terminei de hackear um. Ainda não esquece de esforço. Triste. Tem alguém preso? A Thay e a Miri. E gente, terminando em cinco, quatro, três, e dois, um. Eu estava bem aqui, banana. Eu estava indo para esse tipo assim. É por isso que tu está aqui, banana. Banana, me salva, banana. Mas não, eu vou te salvar. Ai, obrigada. Nossa. É que ela está aqui. Ih, gente. Está diante da Miri. Ai, banana, olha para trás. Ai, eu vejo uma Fê na frente. Ai, gente, calma, calma. Muita hora nessa calma. É de cima. Muita hora nessa calma. Isso, bem isso. Você ouviu isso. É muita calma nessa... Muita hora nessa calma. Não, mas tem que ter muita hora para ficar calma. Ai, Mari. Foi eu e eu. Você que não deixava. Eu vou deixar. Achei um PC, gente. Também, gente. Também, gente. Ai, gente. Não, só a banana que está no outro. Sete. Ah, pelo menos vai... Ela está aqui no mundo e a gente não... Eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero dar uma mala. Eu quero dar uma mala. Eu sou uma mala. Ai, gente. Isso todo mundo... Ai, o Muffin. Aquela... Nossa. 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 Não deixava. Nossa. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Olha a minha cara de concentração. Cara, eu apertei E no lugar certo e deu erro. Ah, não, não. Miguel. Miguel. Está me dando Miguel aí. Miguel? Não. Não. Pior que é verdade. Sério, gente. É que é verdade. Se você... A besta chegou. Ai, a besta chegou. A besta chegou. A besta me bateu. Gente, a besta me bateu. Olha como ela foi virosa comigo, gente. Quem é que leva umas palmadas mesmo? Surubã. Ai, a bota foi. A nossa, eu não abri só me dá cara. Gente, cadê vocês? Eu estou perdida aqui no corredor. No reventório. Antes que eu... Ai, a senhora Tasha. Vai lá, salvou a banana enquanto eu hackeio. Vai lá. Estou indo. Eu mandando... Eu não estou fazendo. Eu dando trabalho para os outros. Meu Deus. Meu Deus. Cheguei. Vem, Mari. Ai, por que eu falo? Eu fui pego. Falta pouquinho, falta pouquinho, falta pouquinho. E, gente, eu quero mostrar um bug para vocês. Que vocês podem sair pela porta sem a porta abrir. Mari, salva aí que eu vou tentando achar uma porta. Mari, por favor. Gente, agora eu não sou mais responsável por essas duas elas que servirem. Nossa. Gente, vocês vão ter que sobreviver sozinhas. Porque eu preciso mostrar ao público essa nova forma de ir embora do marretão. Ai, doido. Ó, gente, vocês vêm aqui na porta o que vocês querem. Eu espero que funcione nesse mapa também, mas se não funcionar nesse, funciona em outros. E, ó, pronto, vocês bugam que nem vocês bugam no murder. Muito simples, muito fácil. Tenta fazer, Mari. É no cantinho. É no cantinho, tipo na borda da porta. Aqui. Ô, Mari, se eu fosse, você não fosse tão bom porque aberto. Vai, banana. Você também. No cantinho. No cantinho. Que nem no murder. Isso. Vai, vai, vai. Tenta. Vai, banana. Vai, banana. Vai no outro cantinho. No outro cantinho. Isso aí. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Vai. Isso aí, exatamente aí. Vai, faz que nem no murder. Kill bug. Vai, banana. Não, não é pra abrir. Não é pra abrir, moça. Ela tá abrindo. É pra bugar. Só você botar em primeira pessoa pra frente. Tá, mas... Eu sou... Eu sou... Ela preferiu do jeito tradicional, gente. Mas ignora. Tá, falta quem? Viginha, eu consegui. Ela ganhou? Falta ninguém. Aê. Mas ela pegou uma pessoa. Então, então... E o que mandou? Quem mandou? Você se metia comigo? Então, gente, bora aqui pra última partida. Porque essa partida... Não, a última não. Aquela. Então, bora lá pro vídeo. Se você tá gostando, esquece do seu like. Então, bora lá. Ai, eu acho. Gente, começou aqui. E essa partida vai ser muito fácil. Por quê? Porque a nossa marretão é a Miriam. Porque a Mari está aqui. Nossa, não. Mas deixa eu falar uma coisa. Não comemora evitada antes da hora. Porque vai que a Miriam aparece da... A Miriam tá aqui. Aqui, ela já. Tá, mas eu já tô hackeando um aqui. Eu tô hackeando. No meio não tem PC, então nem adianta ir procurar. É, eu vim de lá. É, eu vim de lá. Eu tô aqui... Ai, eu também tô hackeando. E eu não estou hackeando com a Natasha. Estou hackeando com o Muffin. Eu nasci no PC mesmo. Ai, ai, ai. Tá. Muffin, você não tem nariz. Então, você não consegue enxergar as pessoas. Nossa, é verdade? Eu consegue sentir o perfume das flores. Aquela, tipo ela. Ah, mas não faz... Não importa. Nossa. Olha só. Olha a minha boca, tipo... Mas eu tô escutando a coisa aqui perto, Nath. Eu sei que o Muffin, ele tá bravo. Porque ele foi trocado pelo Cookie. Acho que ela tá aqui dentro da sua... Não. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Corre, só corre. Mas ela tá on. Tá. Meu Deus. Eu tô correndo até que ela tá. Meu Deus, tenho certeza que ela vai pegar todo mundo. Pera, gente, eu vou escapar. Eu vou escapar. Eu vou escapar. Ué. Escapei. Não, gente, eu tô presa. Meu Deus, mano. Sem... Sem ter hackear todos os computadores e você passar, você não escapa. Calma, eu vou voltar. É isso mesmo? Não dá pra voltar. Tem essa porta, um anti-deportos. Eu não sei o que eu vou escapar. Ah, ué. Ué, gente. Ah, eu não sei que a gente escapa. Eu não sei o que a gente escapa. Eu não sei o que a gente morreu. Eu falei, weedy, meu Deus. Weedy, não. Weedy, não. Weedy, não. Weedy, não. Weedy, não. Gente, vamos lá pra última partida agora de certeza. E se eu não quiser? Nossa. Então vai embora. Ok, tchau. Gente, começou aqui. E eu tô hackeando. Nossa. Meu Deus. Quem é? É a Alicia? É. 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 Alicia. Eu não sei. Mas o Maritão que eu tô com as maniéticas. A pessoa entrou por último, ela é a besta. Pois é. Entrou por último. Saiu de novo. O Maritão que é hoje. Nossa. Cadê os PC? A Susson do Nish mandou NAAA. Ô Mari, onde é que tem um PC que tu tá hackeando? Tem dois no meio. No meio? Tá, beleza. Então eu tô indo pro meio. Eu não tô no meio. Ué. Ih, tá a besta tá no meio. Triste. Ai, eu perdi. Eu perdi, galera. A besta tá no meio. Sim, ela tá subindo as escadas. Ela tá chegando perto de mim. Então eu não vou pro meio. Eu vou procurar pra outras bandas. Oi, pessoa. Onde alguém errou se é eu. Oi. Acho que tem um aqui. Tem aqui, achei. Tocou uma Susson. Gente, eu acho que ela tá aqui porque a luz tá meio roxa. Nossa. Ela tá no meio. Ela tá meio roxa. Não, mas ela passou por aqui. Então ela saiu no meio. É, ela saiu. Ah, ela tá abrindo a porta. Eu não abro portas. Portas não são legais. Aí ela abriu e eu hackei. Corre. Socorre. Que emoção. Tô correndo, galera. Corre. Ai, Jesus. Eu tô hackeando. Irineu, irineu. Irineu. Você não sabe? Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no bugana. Ai, quem tá orrando? Sou eu ou sou ela? Não sei. É a banana. Ai, o meu não tá aparecendo no negócio, a bolinha. Ih, tudo bugado. Tudo errado. Tá tudo errado. Gente, o que é que tá virando esse vídeo? É, tá virado. É a batalha dos bichos. Nossa, eu dei um olé, mas marretou. Se é a batalha dos bichos, aquilo foi uma águia. Então, águia não é um bicho? Nossa. É. Então, se eu disse, é a batalha dos bichos, aquilo foi uma águia. Iiii, achei outro PC. Mas só que a Natasha fala do iiii. Eu que disse o Íi! Eu não sei. Aui Maué, aui Maué, aui Maué! Aui Maué, aui Maué! Eu falo em Maué! Animal É! Animal É! Ani da besta! 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 Já tem uma banana! Não desiste! Não desiste nem desiste! Banana Banana! Cria o funk da besta! O legal que eu falo, a besta vindo Não desiste, a primeira... Duvido, banana, que é o funk da besta A besta está chegando Então prepare-se pra ver A besta vai martelar a sua cabeça Então vai se chocar de ver E a banana não me sentou Ihhhhhh A Mari foi pega Eu não vou salvar Capturada Ai meu Deus Opa Opa A Yema é E a besta me pegou Pelo amor de Deus Agora é happy Um, dois, três Eu não vou Ah, mas eu vou Olha lá Olha aqui, que bacana A besta está tentando me pegar Porque ela não quer Caraca, me deixa a bolsa Só faltam crescer gente É, a gente está tentando pegar ele Mas é você não vai Dei play play Não, não, não Meu Deus Me chama nossa Ih Eu estou aqui Ihhhhhh Meu Deus Ela está de agir É, deixa ela pegar você banana Que daí ela se concentra em você Olha, enquanto a gente termina Terminamos, agora podemos salvar você Nossa Vai para ali que eu vou para aqui Vai para ali que eu vou para aqui Salva o cachorro Porque eu não sou cachorro Ihhhhhh Não, Nath Ah não gente, ah não Eu também tinha um novo Snapchat Gente eu posso ir Posso fugir? Eu posso fugir? Eu posso fugir? Eu quero fugir Tá bom Vamos aqui ó gente Qual está a sensação do Unis? Banana, não precisa fazer isso Calma Escapei Banana Tenta A banana não consegue Oxi Ela tombou E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like O canal do Jornal da Vieta vai estar na descrição É isso, um beijo a todos e fui Fui